Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. Esse karaokê na festa de 10 meses do filho do Lucas Neto, o Luke. E a Giovanna Oparone e o Lucas cantaram na festa. E você, gosta de cantar do karaokê? Conte pra gente nos comentários, deixa um like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Vejam como foi a farra da mansão do Lucas. E a Giovanna Oparone e o Lucas cantaram na festa. E a Giovanna Oparone e o Lucas cantaram na festa.